Salve, salve nações, aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Aplay, trazendo aqui para você a provável escalação do Mengão Juventude Flamengo, você vai saber onde assistir ao vivo, a escalação do Flamengo, Mengão aí com oito a dez desfalques aí, para esse jogo aí contra o Juventude, então a equipe aí se enfrentam aí pela décima segunda rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira dia 26, às oito horas da noite, vinte horas, de Brasília no estádio Alfredo Chacone, em Castilho do Sul, então o Flamengo aí pegando o Juventude e você vai saber aqui aonde assistir a esse jogo, é o seguinte nação, vídeo é bem curtinho, peço aqui você, aquele like que fortalece muito o canal, você que não é inscrito, está chegando agora de paraquedas, se inscreva e aperte o sininho das notificações porque ajuda aqui o crescimento do canal, e aqui você tem todas as informações verdadeiras do Mengão, então o Flamengo vem desfalcado e desfalque de peso, fora os convocados, os que estão na lista aí, que não foram convocados, está desfalcando o Mengão porque está machucado, é dúvida, na verdade é dúvida para o jogo contra o Juventude, vou falar aqui, onde vocês vão assistir a esse jogo, então vamos lá, você pode acompanhar todos os lances de Juventude e Flamengo pelo canal fechado Premiere, somente lá, exclusivo do canal Premiere, você assiste a esse jogão, então o desfalque do Flamengo para esse jogo contra a Juventude, a Rascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Vina, todos convocados, então esses não jogam, Cebolinha e Igor Jesus, lesionados, também não jogam, dúvidas, Davi Luiz e Bruno Henrique são dúvidas, mas não deve jogar o Bruno Henrique, não deve ir para o jogo, então sendo assim o provável Flamengo para jogar contra o Juventude, é o Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan ou Léo Ortiz, Gesso e Lohan, Vitor Hugo ou Bruno Henrique e Pedro, esse é o Flamengo que vem para cima do Juventude para ficar mais líder do que é, então um abraço a todos, vídeo curtinho, isso aqui é Flamengo, fui!